Deus puro de pobreza, o diabo não quer que você pegue nada na sua vida Esse homem aí, que tem relógio preto, sofre muita perseguição, muita perseguição O diabo não quer que você tenha nada, nada, mesmo pra comer em casa Tem sido uma dificuldade muito grande, muito grande Mas você é uma mulher intercessora, mulher de oração Deus me disse pra orar por ti Ele ouviu o teu choro E esta noite, Deus visitou a tua família A partir de hoje, pão e água não vão faltar a tua casa Mas está completamente liberta Mesmo o problema de vista, de vista, Deus removeu de ti completamente Em nome de Jesus, livre Está livre Estou a ver o irmão a trabalhar, a trabalhar Enquanto está a trabalhar, estou a ver uma certa perseguição do trabalho Uma grande perseguição É, estou mesmo com homens que estão a lutar Eu sou empresário, mas a nossa empresa Eu sei disso, eu sei disso A minha vida está parada A tua vida está parada, eu sei disso Está muito parada Mas estou a lutar até hoje, estou com homens a trabalhar Eu sempre estou a ver pressão laboral Inclusive, isso está a acontecer Tem três pessoas que perseguem assim, três Que vão aos curandeiros que eles acham melhor É verdade, essas pessoas estão no Zimbabue A minha mina está entre Moçambique e Zimbabue Então eles são os Zimbabueiros que estão para um atravessário de Moçambique O problema não é nacionalidade, o problema é espiritual São demônios Nós não lutamos contra pessoas, mas contra demônios Deus me disse para orar por ti Uma dessas vezes, inclusive, apanhou um fio de um cabelo estranho Estranho, estranho, estranho Estava ali na entrada da porta Estranho, estranho Deus me disse para orar por ti Que a partir de hoje Aquele feitiço está cancelado E o seu trabalho e o seu negócio vão começar a prosperar Há de começar a viajar de países para países Há de começar a progredir Está livre Em nome de Jesus, vá, está livre